Sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje vamos falar sobre o Gangsta Aquele que nos últimos meses tem sido uma das maiores dores de cabeça Para os angolanos com o seu ativismo Então deixe um bocado a tela, se inscreva no canal, deixa o teu like Compartilha esse vídeo, traga mais amigos aqui para se inscrever no canal E deixe aqui nos comentários o que é que você acha do Gangsta Primeiramente fazendo aqui um enquadramento Tentando falar um bocado sobre algumas pessoas que tem alguma intervenção a nível social Estamos a falar propriamente do Gangsta Que é um ativista angolano Que ultimamente tem se tornado um bocado de dor de cabeça Seja para a sociedade ou para o governo em si E principalmente a forma como ele tem sido um bocado mais direto Com o presidente João Lourenço Na sua forma de ser ativista Começou primeiro com uma manifestação que ele solicitou Onde as pessoas deveriam ficar em casa e não irem trabalhar Com o objetivo de parar o país E as pessoas ficariam em casa para refletir Angola Algumas pessoas até criticaram, falaram muito sobre essa manifestação Que muita gente ia perder emprego e não sei o que Mas pediu-se para as pessoas ficarem em casa a refletir o país Algumas ficaram em casa a refletir o país Tiraram até a luz com esse ficar em casa Mas outras pessoas ainda assim foram trabalhar Mas ainda assim, com essa ficada em casa As pessoas começaram a prestar um bocado mais de atenção Acho que dá para fazer umas coisas assim Você não se mete com ninguém A polícia também não vai vir no teu pé te fatigar Então alguma possibilidade da coisa dar certo Então não demorou muito tempo Foi solicitada uma outra manifestação E essa manifestação era simplesmente de bater as panelas Num horário específico Onde as pessoas ficariam em casa a fazer esse ato Um ato de manifestação Devido aos pontos, né? Porque estávamos aí com fome, não sei o que Mas é um ato de manifestação As pessoas se comunicaram dessa forma Muita gente ficou em casa, bateu panelas Houve sim, algumas pessoas que fugiram do cariz da manifestação E foram para a rua a gritar Uns até foram presos, foram espancados pela polícia E que tal, né? Mas no meio dessas duas manifestações Parece que se tornou um problema o ativista Gensa Surgiram até algumas informações Aonde o Gensa estaria a ser procurado pela polícia Surgiram informações aonde ele tinha até uma recompensa De 4 milhões de quanzas E Gensa estaria foragido Porque não estava a se apresentar à polícia já há algum tempo Mas ele continuava a fazer as suas intervenções Pela internet Mas era procurado pelas autoridades Epa, eu acho que começou a ficar um bocado estranho Porque ficou muito disse que disse, disse que não disse Sem muita certeza das coisas E nós nesse momento estávamos assim Sem certeza de nada Parece que alguém diz alguma coisa Nada confirmado, nada avançado A última informação que recebemos do Gensa Da sua forma física e tal É que ele estaria já fora de Angola Alguns dias antes ele tinha apostado Que estava a caminho do Luvo Que é a fronteira entre Angola e o Congo E ali ele faria o seu escapamento do país Mas depois, hoje já no dia 27 de março Estamos em março? Abril Desculpa Então, no dia 27 de abril Ele publica a dizer que Ele passou a fronteira angolana Disfarçado de agente do SIC Com culetes e cachai Com uma toca abaixada na cabeça E ele conseguiu passar E ele agora já não está em Angola Segundo a informação avançada pelo próprio Gensa É algo que deixa muito estufato Todos os angolanos Sendo que já que o mesmo está a ser procurado E tal Como é que ele passou a fronteira E principalmente Passou disfarçado Com o uniforme do órgão que mais lhe procura Tipo É um filme digno de Hollywood Tipo Se a Marvel falar que vai fazer esse filme Eu vou lá assistir Quer dizer Qualquer coisa que a Marvel faça Eu vou assistir Mas se alguma produtora Fazer esse filme Quem que não vai assistir? Um homem procurado Que deixou o país Utilizando o uniforme Do serviço que lhe procura Quem que não iria assistir? Todo mundo iria assistir Epa Ficou assim Um tanto quanto estranho E de certa forma Engraçado Porque Se isso for real Ele brincou muito Com as instituições nacionais Brincou mesmo muito Espero que Não sei Não sei se eu fico de que lado Se espero que isso não tenha acontecido Ou se espero que ele finalmente Esteja fora daqui Do país Porque ele estava mesmo A ser perseguido Segundo dizem em redes sociais Né? Mas É mesmo bem engraçado Uma situação dessa Claro que muita gente Também acredita Que ele continua Aqui em Angola Só Lançou aí um blefe Um puare Para as pessoas Serem despistadas Mas antes de sair do país Gensa deixou Uma nova manifestação Que deve acontecer Agora no dia 1 De maio Aonde Quando forem 20 horas As pessoas Devem ficar em casa Apagar todas as lâmpadas De casa E dar um grito Um grito de socorro Um grito Para dizer que Há uma enorme falta De emprego Em Angola E esse grito É mesmo Para que sejamos Socorridos Isso Diz o Gensa Então A pergunta é Dia 20 Por que eu estou trocando os dias? Então a pergunta é Dia 1 De maio Vais ficar em casa Apagar as lâmpadas As 20 horas A gritar? Não sei Isso já Depende de cada um Depende de ti O que me deixou Estudo facto Nesses últimos dias Principalmente nessa semana Foi um fato Que ocorreu Bem recentemente Na internet É que quando o Gangsta Veio solicitar A manifestação De ficar em casa Salvo Gonçalves Foi uma das pessoas Que foi muito contra Esse tipo de manifestação Foi contra Toda a ideologia Do Gangsta De certa forma Também falou mal Do Gangsta Mas nessa semana Ele veio a público Muito chateado Com uma publicidade Que a TAG Que as linhas Aéreas de Angola Fizeram Onde Nesse novo Spot publicitário Na classe Na primeira classe Não tinha Nenhum negro E essa foi uma das maiores Reclamações E o porquê E o porquê Que isso não acontece Vou te falar Vou te falar uma coisa Realidade social Sim Ou seja Quando pegar Quando pegaste Fizeste aquela reclamação Sobre o Gangsta Estar a levantar Esse tipo de manifestação De ficar em casa E agora fazes Essa reclamação Você é o Gangsta Estão a lutar Pelo mesmo E até porque O teu programa Que eu falo a Angola Também está a lutar Exatamente Pelo mesmo Como que o Gangsta Está a lutar Vocês não sabiam Não O saludo Não sabia Que ele e o Gangsta Estão a lutar Pela mesma coisa Está a lutar Pelo mesmo Objetivo Porque se for Para criticar O Gangsta Por o que ele está Fazendo As manifestações Desliga O teu programa Fecha tudo É só isso É só isso É só uma coisa Contraproducente Que nós vivemos Sempre Aqui na nossa Internet Da nossa Realidade nacional Né Onde estamos Sempre A reclamar Pelos mesmos Pela falta Disso Falta Daquilo Falta De oportunidade Falta De Privilégios Falta De muita Coisa Mas quando Alguém Vem Fazer Alguma Coisa Para que Nós ganhemos Essas coisas Que nós estamos A reclamar Aí chega Você Que tem Um bocado De Entendimento E discute Com essa pessoa Que está Lutar por Ti Acontece Bom pessoal Esse foi mais um vídeo Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Deixe um bocado A tela Vamos continuar Prestar atenção O que o Gensa está Fazer O que ele Vai trazer E você Deixa aí nos comentários Dia 1 de maio Ficarás em casa A gritar Com as lâmpadas Apagadas Não sei Não sei Cada um Com o seu Cada qual Deixe Se inscreva Ative O sino Das notificações Assista Esse vídeo Que está Que vai Memular Com o dedo Ou com o cursor Compartilha Esse vídeo Traga mais amigos Aqui para se inscreverem No canal E nós Nos vemos no próximo vídeo Fiquem bem Porque eu Passei